E aí galera, beleza? Como que cês tão, seus loucos da cabeça? Cês tão de boa? Eu tô de boa, galera. Hoje eu tô muito de boa, muito de boa mesmo, porque hoje eu vou tirar uma dúvida aqui com vocês a respeito de uma coisa que já tá martelando na minha cabeça tem bastante tempo. Cês sabem que eu pretendo trocar a minha Amarok e de repente eu tô pensando até em colocar a CB1000 no meio do negócio pra ter um valor de moeda, pra pegar um carro aí bem legal. Eu comentei com vocês que de repente eu queria pegar um carro SUV, uma caminhonete ou até um carro um pouco mais esportivo. Porém, eu ainda tô bem na dúvida, galera, e nesse vídeo aqui eu quero falar um pouco sobre uma possível escolha que eu tô tomando, que no caso é em trocar a Amarok por outra caminhonete e não é qualquer caminhonete, né? Tá falando aí de uma Dodge Ram. Isso mesmo, gente. Eu tô falando de uma Dodge Ram. Uma Dodge Ram, cês tá ligado, que é bem maior que a Amarok. A Amarok, ela é grandona, ela é da hora e tal. Porém, mano, a Dodge Ram eu acho que é o sonho de muita gente que gosta de caminhonete, muita gente que gosta de carro, né? Eu quero falar com vocês aí a respeito dessa dúvida que eu tô tendo e abrir o jogo sobre algumas coisas, né? Afinal, cês tão ligado que eu sou muito íntimo com vocês. Eu abro muito minha vida aqui no canal. Eu conto muitas coisas que muitas pessoas não contariam. Por isso, eu tô fazendo esse vídeo aqui hoje e vou levar vocês junto comigo pra falar sobre isso que eu tô pensando em fazer. Ó, já vou pedir a ajudona de vocês deixando um like nesse vídeo aqui, se inscrevendo no canal pra gente chegar aí nos 14 milhões de inscritos. Falta pouco? Não falta muito? Conto com a ajuda de vocês. Vai dar certo logo, logo. O canal vai ter 14 milhões. E, mano, eu tô muito ansioso pra isso. Agora, mano, vamos fazer o seguinte. Eu vou pegar aqui minha XJ6 pra gente fazer esse vídeo. Vamos conversar na XJ. A XJ6 tá aqui, ó, esperando a gente, ó. Coisa linda, né? XJtona, mano, não tem nem o que falar. Vamos dar uma ligada nela. Ó, o banco dela, né, mano? O banco dela é demais. Você tá maluco, viu? XJtona é vida, meu parceiro. XJtona é vida. Bom, sem mais delongas, vamos sair daqui de casa. Vem comigo no XJotão. Bom, vocês devem estar falando, mas Mike, você pegou a caminhonete tem um tempo aí e já tá querendo trocar por outra. Então, né, rapaziada? Quando eu disse pra vocês, eu não sei se eu me dei tão bem assim com a Amarok, tá ligado? Eu curti ela bastante, porém eu senti assim que, mano, que a gente poderia acabar trocando ela por outro carro ou até outra caminhonete. Eu confesso pra vocês aí que passou pela cabeça, mano, de repente pegar a Porsche Macan, que é um carro que, mano, é um sonho, tá ligado? Porsche é um sonho, é um sonho de todo mundo, né? Não tem o que falar, mano, que os carros da Porsche são muito loucos. Quando a gente tava escolhendo um carro, no passado eu lembro que a Macan tava forte na concorrência pra ser um dos carros novos do canal e eu confesso pra vocês que eu pensei nisso, né? E eu também pensei na Dodge Ram, porque a Dodge Ram é uma caminhonete, assim, braba demais, tá ligado? Uma caminhonete completa, é uma caminhonete que tem uma interna, assim, muito louca, muito bonita. E a parte de dentro, assim, mano, dela é sensacional, não tem muito o que falar, né, mano? Tipo, é muito linda por dentro e além de ser um negócio, assim, muito forte, né, mano? Muito grande. O único problema da Dodge Ram é que precisa ter carteira tipo C pra estar dirigindo ela dentro da lei. Mano, o porquê disso é por causa do peso dela, parece uma coisa assim. Ou seja, é uma caminhonete muito bruta, mano, é uma caminhonete muito bruta que se classifica aí pra ter que dirigir com carteira de caminhão, né? Aí eu não sei como que seria pra me tirar uma carteira dessa, se é complicado, quanto tempo leva, sabe? Eu sei que tá muito forte o pensamento em cima da Dodge Ram. A Macan, pelo que eu vi, mano, tá custando aí média de 300 mil reais, né? Com esse negócio da pandemia subiu muito o preço. Antes, uma Macan custava 250, 260. Estão vendendo ela a 295 mil, a 300 mil, algumas por 300 e mais ainda, tá? 340, depende bastante do modelo, né? Depende bastante do modelo. Então, eu não sei, mano, se vale tanto a pena. Já a Dodge Ram, mano, é uma caminhonete assim que estão pedindo mais caro nesse modelo que eu já filmei aqui no canal, que no caso é um modelo 2020, sai por 400 mil reais, mano. Porém, zero quilômetro, né? Se não tiver zero, tá com o quilômetro que os lojistas rodaram pela cidade, talvez pra ir, sei lá, pegar uma gatinha, né? Que os caras também não perdem tempo, né? Vocês acham que eles não vão pegar a caminhonete dessa e não vão querer fazer uma moral ali pra uma gatinha? É óbvio, né, rapaziada? Né? Certeza, né, mano? Certeza. Então, por isso, mano, tá essa cruel dúvida, tá ligado? Essa cruel dúvida aí do que eu apronto em questão aí do carro novo. Eu pensei, mano, em, de repente, pegar talvez um carro sedã também. Tipo, eu tô muito na dúvida disso, mano, do que que eu faço, porque eu acho que eu vou realmente vender a Amarok, né, e trocar por outro carro. Agora, qual carro, mano? Eu ainda não tenho certeza. E a Dodge Ram tá me chamando atenção, velho. Sei lá, parece ser um sonho muito louco a Dodge Ram, uma caminhonete assim que daria pra fazer muita coisa. Aí sim eu ia colocar um som. Com certeza não tem como não colocar um som na Dodge Ram, porque o negócio é, tipo, muito bruto, muito grande, né? Pra vocês terem uma ideia, ela é tão grande que na carroceria dela tem, tipo, um compartimento que dá pra colocar as coisas na carroceria, mano. Diz que ali em rodeio o pessoal acaba colocando gelo pra tomar um gole. Então vai vendo, tipo, a caminhonete que, mano, tem história, velho. Eu lembro da infância, uma vez eu fui num rodeio de Colorado, mano, e Dodge Ram falou pra você, vivia muito lá, hein? Vivia muito, porque a carroceria parece uma pista de dança, de tão grande que é. Então, com certeza, daria pra gente fazer aí bastante coisa com uma caminhonete dessa, mano. Daria fazer muita coisa numa caminhonete dessa. Aí eu preciso da opinião de vocês, tá ligado? Outro carro, de repente, que vocês acham que seria legal, porque... Tô aberto nas dúvidas. Cheguei a pensar até em comprar outro carro pequeno pra trampo, né? Outro carro 1.0, não sei, de repente, um Corsa, um Gol, um carro mais simples até do que o Onix que eu tinha, né? Porque o Onix era um carro novo, né, mano? O Onix era 2019, era um Onix bom, tá ligado? Era um Onix top. E não sei se valeria a pena, de repente, montar num outro carro mais pro rolezinho, ir pras trollagens assim e pegar um carro aí pro trampo, né? O motivo do carro do trampo, galera, é porque não sou só eu que dirijo, né? O carro de trabalho. E, que nem no caso, a Maroc mesmo, ela acabou vindo pelo trampo, né, mano? Porque a Maroc, ela serve muito pro trampo. Ah, vai levar uma moto na oficina, vai buscar tal coisa, vai viajar, cabe bastante coisa na carroceria. Mas nada que um carro menor que uma caminhonete, que não tenha carroceria, também não faria. Só ia ter uma dificuldade maior, por exemplo, em levar duas mini-motos no porta-mala, né? A caminhonete leva, um carro normal não leva. Então, fica essa parte aí, meio duvidosa, né, mano? Se vai ou não vai, tá ligado? Fica esse negócio. Aí, mano, a gente vai ter que decidir. Vamos ter que decidir. Igual eu falei, tô fissurado na Dodge Ram. Pode ser o próximo carro do canal. Tô decidindo. O que que eu apronto? Se eu pego um carro pra trabalhar, por exemplo, pode ser um desse, ó. Pode ser um palho desse, tá ligado? Se tiver bom, mano, se aguentar o pancadão, é suficiente pra fazer bastante coisa, né? Suficiente pra fazer bastante coisa. E aí tá essa dúvida cruel, mano. Tá essa dúvida cruel. Infelizmente a Maroc deu uns apitos nos alerta lá. Não tô confiante em continuar com ela a longo prazo. Por isso já tô pensando aqui em, tipo, fazer uma revisãozão nela, deixá-la redondinha e tacar ali marcha pra frente, mano. Tacar ali marcha pra frente e conhecer coisas novas, né, mano? Sou muito apaixonado em carro, moto e com certeza é um prazer muito grande pra mim poder estar conhecendo, assim, outras marcas, outros modelos. Outros veículos aí que dá pra gente causar, acelerar, fazer vídeo e divertir muita gente, né? Bom, vou fazendo o seguinte, mano. Vou encerrando esse vídeo por aqui. Logo, logo eu tô de volta. Fica ligado aí no canal. Tá saindo um monte de vídeo aqui. Tem vídeo todo dia. Já deixa o sininho de notificação ativado pra você não perder nenhum vídeo. E, bom, eu vou indo nessa. Muito obrigado, todo mundo. E até a próxima, hein, é nóis. Valeu e fui!